Infelizmente, uma pegadinha terminou em tragédia com o autor da brincadeira, morrendo ainda no local após levar um disparo na cabeça. É uma situação, pessoal, surreal. Um homem voltava de um supermercado com a sua esposa no banco da lateral do passageiro e o filho no banco de trás. Até aí tudo bem, pessoal. Por algum motivo ainda não explicado, esse homem que estava no carro começou a fazer um tipo de brincadeira que muitos podem considerar de mau gosto. Ele encostou perto de um motoqueiro e falou assim, perdeu, perdeu. A esposa dele alertou a ele que essa brincadeira era perigosa. Ele fez essa brincadeira falando perdeu, perdeu e foi embora com o carro. Entretanto, pessoal, essa moto emparelhou com ele e, ao que indica, o garupa teria efetuado um disparo na cabeça dele. A mulher não percebeu no momento que o seu marido foi alvejado, só percebeu que ele tinha perdido o controle do carro. Ela conseguiu pegar a direção do carro, conseguiu colocar o carro no acostamento e foi então que ela se deu conta que ele foi atingido na cabeça. Olha só que situação, pessoal, inacreditável. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que é a sua opinião sobre isso? Vamos lá.